Olha só o Igor Gomes clareando para o chute, golaço! Gol! Vai, tricolor! Cortando para dentro, levou na entrada da área, pé direito, Everson! Keno, rola na frente, recebe de volta, pé direito, Thiago Volpi! Cai para fazer a defesa, o goleiro do São Paulo, Bob Faria, passamos de meia hora do primeiro tempo... E Gabriel Sara, partiu, Daniel Alves, pé direito, Everson! Vai buscar o goleiro do Galo, Daniel Alves leva as mãos à cabeça porque ela tinha endereço certo! Brenner avança com ela, carrega pé esquerdo, disparou, fora! Ah, que perigo, que perigo a finalização do Brenner! Vitor Bueno, Sara na grande área, cruzamento para ele, olha o gol! Gol! Vá, acelera, corta para dentro, pé direito, gol! Vitor Bueno, signs seguidas! ... Ahhh! Para queiroat!